Porque você foi muito revolucionária. Hoje eu olho para trás e vejo que sim. E hoje eu vejo uma trajetória que é uma trajetória importante de sedimentar um caminho para tantas outras. Exatamente. E eu acho que isso é o que eu mais me orgulho. De ter desbravado tantos caminhos e ter sedimentado esse caminho para outras mulheres.